e vamos começar a pré-aquecer no forno a 180 graus vamos juntar uma forma com manteiga ou margarina e farinha de trigo eu recomendo você utilizar uma xícara com a farinha de trigo porque assim depois você aproveita essa farinha que sobrar devolve para xícara a gente vai usar na receita então você evita desperdiçar farinha beleza em uma travessa agora vamos colocar todos os líquidos sendo esses dois ovos e uma xícara de óleo e uma colher chá de essência de baunilha meia xícara de leite meia xícara de café líquido café pronto galera e aí vamos misturar bem tudo tudo isso daí todos esses líquidos o interessante você pode misturar na mão pode usar um fui aí talvez até um garfo não precisa de batedeira nem liquidificador galera super simples essa receita e agora nós vamos adicionar todos os secos galera duas xícaras de farinha de trigo recomendo peneirar para evitar qualquer tipo de empelotamento é uma xícara e de chocolate 50% cacau aquele chocolate dois frades pode fazer com achocolatado pode mas não vai ficar igual é uma xícara e meia de açúcar galera peneira também que o açúcar sempre vem com umas pelotinha aí e o que sobrar joga fora é uma pitada de sal e bora misturar tudo isso aqui até obter uma massa aí consistente até que sumir todos esses secos aqui a farinha chocolate tudo tudo isso vai virar uma massinha galera bora lá olha só que lindo que tá nossa mistura tá muito bonito e agora bora adicionar então aí o fermento uma colher de sopa de fermento você pode usar a tampinha como medida recomendação do fabricante então enche uma tampinha aí e despeja que tá tranquilo uma colherzinha de fermento aí bora misturar novamente até o fermento aí se misturar com toda essa massinha que a gente já tinha pronta e olha só que lindo que tá nossa massa galera agora a gente vai partir para os finalmentos aí para partir de assar dessa maravilha vamos pegar nossa travessa já untada nossa assadeira vamos despejar toda essa massa de chocolate aqui e tá lindo tá maravilhoso aqui gente bora assar essa massa aí por cerca de 25 a 30 minutos quando você espetar o palitinho assim ele tiver saindo limpinho com pouca massa já é hora de tirar você pode ligar o forno e tirar a nossa massa aí e olha só que lindo que tá nosso bolo galera depois que esfriar a gente já pode se informar para fazer nossa caldo estilo brigadeiro não usar meia caixinha de leite condensado duas colheres de chocolate 50 por cento cacau a meia colher de manteiga e ou margarina vamos ferver tudo isso aqui em fogo baixo e sempre mexendo falando a gente vai mais ou menos assim ó meio grossinha aí já tá bom se você quiser que ela fique mais grossa deixa mais tempo mais líquida deixa menos tempo agora é só cobrir nosso bolo depois que ele já esfriou você desenformou e enfeitar ele aqui olha só que lindo que tá ficando galera e chegou a melhor hora que é a hora de provar essa maravilha vamos cortar ele tá bem macio tá fofinho tá até desmanchando recomendo cortar com uma faca e ficou maravilhoso esse bolo galera recomendo vocês fazerem e experimentar porque ficou muito bom depois que vocês fizerem não esquece de comentar aqui se ficou bom ou não se gostou ou não e recomendo vocês se inscrever no canal para vocês não perderem as próximas receitas que estão por Stuart por vir beleza valeu até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto